Lançamento rápido na esquerda para Adilho, aí o Flamengo vai para o Lugosta, toque rápido, indo à frente, a enfiada de bola para Zico, ajeitou, bateu, GOOOOOOOL! Zico! Número 10, Zico a uns 30 minutos, 50 segundos nesse primeiro tempo, deu para sentir o desenvolvimento do lance, para dizer que o Botafogo vai todo à frente, isso é perigoso para ele, partiu o contra-ataque do Flamengo, bola com Zico, e aí não tem erro.